Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. A bola está em jogo. Agora é a vez de Deverson. Bruno Henrique. Fernando. Batalha. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Deverson. Metida de bola por cima. Agora a bola dele. Passe para frente. Lá vem o tiro. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Então já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Procurou alguém ali na frente. O assistente está marcando impedimento mais uma vez. Batalha. Escarpa. Vem o passe. Vem fazer o gol. Que beleza. O goleiro soltou a bola. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu o tempo para matar. E o time sai na frente. Um a zero. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Batalha. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O juiz acaba tendo uma falta. Batalha. Davidson. Giuseppe Hu. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Que azar. Final do primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente, mas rolou o gol. Fundamental na criação de uma contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho, justificando a vitória. Somente um gol no primeiro campo. Vitória magrinha. A bola já está rolando mais uma vez. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Agora é a vez de Davidson. Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu ali pela esquerda. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Esparta. Esparta. Recebeu o passe. Tem uma boa chance por aí. Ganhou por cima de cabeça. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Fernando. Chutão para frente. Fez o lançamento para frente. Google está matando a falta. Borré. Alain Patrick. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, testa. Para mim, a falta foi bem clara. Pegaram ele com força. Agora ele está sentindo muito. Boa chance para um tiro livre direto. Gol. Do jeito que esse cara está chutando, ele ainda vai fazer um gol de tiro de meta. Belo tiro mesmo de tão longe. Tentou tirar. Enganou a defesa. Chegou. Cortado na larga. Jogou para o lado que estava virado e pôs o homem na casa. Parece meio tarde, né? Mas, pelo menos, a defesa está mais organizada agora. A cabeçada. Ele desperdiço uma chance para empatar. Esse gol perdido vai fazer muita falta no final. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou, hein? Você precisa sempre apertar a marcação do adversário. Ainda mais depois que o cara fez o que ele acabou de fazer. Henrique. Abriu ali pela direita. Borré. Tentou uma mentira de bola. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Não vai acontecer mais nada. O Juiz está encerrando a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago para estar assistindo. Mas, mesmo assim, foi duro. Fez 1x0, ficou lá atrás e o jogo foi um saco. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL